Canal brega exclusivo E tenho história pra contar Foram vários livramentos pra estar hoje onde nós estamos Hoje eu sou vitorioso e tenho história pra contar Eu sou de milpito dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me almejar, minha luz vai te cegar Sou um aso marioso Sou vitor, 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 vitor O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Pekka no beat Lançou é hit Antes nós não tinha nada, hoje os moleque cresceu Nenhum trabalho é em vão, é tudo no tempo de Deus Sou ele e sabe o que passei, pra chegar onde nós tá Nem conto os invejosos que tentou nos atrasar Foram vários livramento pra estar hoje onde nós tá Hoje eu sou vitorioso e tenho história pra contar Foram vários livramento pra estar hoje onde nós tá Hoje eu sou vitorioso e tenho história pra contar O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Sou vitorioso, sou vitorioso O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Fupi, fupi, gente é Jesus Cristo pra evitar o olho gordo